Vocês pediram um bise, então! Vem! 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 Antes do bise, então, vocês pediram... Então, a gente quer apresentar os músicos queridos. Eduardo Lá, do Contrabaixo. O Jean do violão ali. A senhora é o meu piano. É isso aí. Vem, né? Vem, né? Bora. Ah, é! Boa ideia! Peraí, peraí. A gente esqueceu de agradecer uma pessoa muito importante. Quem inventou tudo isso! Obrigado, Carlos Rodrigues. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. O louco, o louco, o bêbado com chapéu foco, fazia rever esses rios. Para a noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do frio. Com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, Mãe gentil. Choram Marias e Clarices no sol do Brasil. Mas sei que uma dor assim fulgente não há de ser inutilmente. A esperança dança. Acorda a boca de sombrinha. E em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança. A esperança equilibrista. Sabe que o chute está. Tem que continuar. A esperança. A esperança. A esperança. A esperança. A esperança. A esperança. A desligada. Não interiabilidade. Não interiabilidade. A esperança. A desligadação está Beameração.